E aí, para! Chegou a lamba, saia, bebê! Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, hein, meus amores! As contas tão chegando, salário não aumenta O chefe me comprando, desse jeito ninguém aguenta Mulher está em casa, fazendo cara feia A vida é muito curta, chega logo sexta-feira Se prepara pra... Sexto, 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 vai, vai! Hoje é sexta-feira, é dia de empinar, 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 empinar Hoje é dia de empinar, 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 empinar E hoje é sexta-feira, eu tô no Paraná, bebê! Omba, saia! Sexto, 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 hoje é dia de dançar na barra, bem, hoje, dança comigo Você quer? Você não quer? Eu também te quero, você quer? E hoje é sexta-feira, salário não aumenta E o chef me cobrando, desse jeito ninguém aguenta Mulher está em casa, fazendo cara feia A vida é muito curta, chega logo sexta-feira Sexto, 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 a mulher sabe daqui de feia Sexto, 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 sexto Se bora, bebê assim, ó Vem, vem E hoje é sexta-feira É dia de empinar Empinar, 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 empinar E hoje é sexta-feira É dia de empinar Empinar, 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 empinar Hoje é sexta-feira Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já fui, 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 já fui Se prepara porque acabou, viu? Acabou o negócio! Acabou, 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 acabou A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Acho melhor você se acostumar Ricardo quer que eu cante mais lento? Pera aí que eu vou cantar agora, vai aí Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já fui, 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 já fui Agora já acabou com tudo Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrado, fica concentrado Vem, vem, senta, 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 senta Senta concentrado, fica concentrado Vai mulher, vai mulher, eu tô no fã, bebê Fica concentrado, fica concentrado Vamos embora Eu tô no bailão com o copo na mão E ela de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrado, fica concentrado Senta concentrado, fica concentrado Senta concentrado, fica concentrado É, 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 é. é, 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 é Você vai sentar gostoso igual você tava sentando ali agora Ó Eu tô de longe olhando o que é O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô Vai Beatriz, vai Beatriz Oi, vem Senta concentrada Fica concentrada Senta concentrada Senta concentrada Senta, 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 senta Você quer sentar concentrada Senta mulher Senta bebê, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta mulher, vai Ai bebê, ai bebê Valeu meu amor, obrigado meu coração Eu te agradeço Lampa, sai Dá um CD pra ela Isso é Lampa Saga, bebê Tô no Pará, bebê Eu tô no Pará, bebê Lampa Saga Para todas as malandrinhas No Pará e de todo o Brasil Vai, Lampa Saga Vem, vem, vem Há muito tempo Que eu queria ter Um grande amor Como você Que demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou E minha vida Tudo é amor Não esperava Eu um dia Eu um dia Viesse Ser feliz assim E não sonhava Eu um dia Viesse Me querer assim Pois não havia Cance alguma De um dia Você ser minha Malandrinha Eu tô na sua Estás na minha Malandrinha Malandra minha Eu tô na sua Tu estás na minha Malandrinha Malandrinha Que que é isso Bebê Que que é isso Mulher Malandrinha Lampa Saga Vem Há muito tempo Que eu queria ter Grande Alçã Lopes Tchu, tchu, tchu Um grande amor Como você Que demorou Mas chegou Que em minha vida Se transformou Todo tormento Já passou E minha vida Tudo é amor Não esperava Que um dia Viesse Ser feliz assim E não sonhava Eu não sei um dia Você viesse Eita mulher Tchu, tchu, tchu Vai, vai Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aí, garçom Traz o melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer o strip Repetize Quero esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré 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 Vai, 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 vai Vem pro cabaré Alô, Mercedes Tô chegando nesse cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Striptease, pra fazer o striptease Pra fazer, uai, quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem bebê Vem pro cabaré, pode trazer ela também Porque no cabaré não tem esse negócio Traga a bebê, vai, oi, 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 oi Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Vou te fazer uma pergunta E você me responde Hoje é onde? Hoje é onde? Onde é hoje, bebê? Vai ter! Quem é o que é, tem eu querer Mas se você me loupe, eu vou ficar muito feliz Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Eu vou fazer uma pergunta E você me responde Não que eu vá, mas hoje é aonde Hoje é aonde, hoje é aonde Senta, senta, senta no hoje Sem pensar no amanhã Hoje é aonde, hoje é aonde 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 Hoje é aonde Verão, é na praia que ela se amarra Na festa, na lancha e no rolê de jet E nesse clima tropical toda bronzeada que tudo aquece Se der sol é mar e é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Eita, bebê, vamos embora, coração A culpa é de Ricardo e Rafael, bora Olê, 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 o capaz deste da lambada esticou, bebê Lambaçaia Lambaçaia É na praia que ela se amarra Na festa e na lancha e no rolê no jet E nesse clima tropical toda bronzeada que tudo aquece Se der sol é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe no jet, sobe no jet Joga baixinho, joga baixinho Eita, eita Você gosta meu amor, você gosta E essa marquinha, que marquinha bonita é essa mãe Se der sol é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe e desce a potranca, vamos embora, vai 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 Desce, desce no jet, desce no jet, desce gostoso mulher Desce no jet, desce no jet, desce no jet, desce no jet Vai, vai, vai Lamba saia A mina gosta toda vez que me olha assim A mina gosta de você em cima de mim Eu gosto de cada detalhe que seu corpo tem E você sabe me deixar na vontade A mina gosta quando desce, sobe e para A mina gosta quando chora, puxa e trava A mina é cu, a mina é cu, a mina é cu Joga essa roupa já mandei, pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei, cê vai pirar quando me vê sacando Tu gosta quando eu te pego de lado, te puxo, machuco gostoso Te mordo a nuca, tu fica bem louca com o tapão na bunda Ai eu aperto chupa esse teu pescoço, ai ai Tapa na cara, pai não para, tá gostoso, ai ai E quando cê desce e empina vem me provocando Chega de malícia e quando te chupo de baixo pra cima Vem! Vem! A mina gosta quando vez que me olha assim A mina gosta quando sobe em cima de mim A mina gosta toda vez que me olha assim mulher A mina gosta, a mina gosta Lanba saia Vem! Vem! Mua! Você é safado já falei Pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei, cê vai pirar quando me vê sacando Quando eu te pego de lado, te puxo, machuco gostoso Te mal dentro da nuca, tu fica bem louca com o tapão na bunda Eu adoro chupar esse teu pescoço, ai Tapa na cara, vai, não para, tá gostoso, ai Você desce, vai, desce, empina, vem me provocando Cheguei de malice, eu gosto quando chupa de cima pra baixo A vida é gosta quando sobe, desce e para A vida é gosta quando sobe, desce e para A vida é cool, a vida é cool, a vida é cool Parabéns de caboclo Mamba saia Depois da galinha pitadinha Olha só como chama galinha Olha só como chama galinha Lamba saia No quintal de uma casa tinha uma galinha e ela era muito difícil de pegar Mas era assim que eu chamava ela, preste atenção Olha só como chama galinha Olha só como chama galinha Tchua 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 tch Você também errou a nota aí, viu? A nota é difícil também Tem sonante no meio e se bemol o negocinho Olha só como chama Agora a nota tá linda, oh Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Tch 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 Ai meu Deus Já volta Tá todo um pedaço de luz que eu não quero vender O que é isso, 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 os metais na pegada, daquele jeito Dijavan, Caetano Veloso, seu Jorge, todo mundo fazendo fila pra comprar essa letra na mão de Ricardo e ele não vende Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não, eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor, escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que sou teu Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que sou teu Volta pelo amor de Deus Lamba saia Eu sou cafajente, mas eu também sei entrar no seu coração Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor, escuta o seu coração Canta comigo Canta comigo, canta comigo Vem, 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 vem Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que sou teu Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu que sou teu Só você não percebeu que sou teu Volta pelo amor teu Isso é lamba saia Isso é lamba saia, bebê Se você continuar destruindo meu coração, você vai morar onde? Amê Lamba saia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpa tudo Vem, Rita Oh, Rita Volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Volta, Rita Volta, Rita Volta, Rita Vem, Rita Vem, Rita Vem, Rita Vem, Rita Vem, Rita Vem, Rita Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita Volta, Rita Volta, Rita Que eu perdoo a facada Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Deixa Oi Vamos embora Vamos embora Vamos embora, bebê Vai, vai Lamba saia Que que é isso, Rita Atingiu meu rim Mas eu te perdão, meu amor Vai Lamba saia Vamos embora, Juliana Para todas as Julianas aqui presentes Essa vai pra você, meus amores Ai, meu Deus Eu sei que não sou seu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rapidão Dançando rei do Mandela Sei qual é sua intenção Faz carinha de safada Batendo um pouco no chão Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo Não caiu não Não caiu não Não caiu não Já falei que eu faço rodo Não caiu não Não caiu não Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo Bebê vai Bebê vai Bebê vai Bebê vai Bebê vai Não caiu não Vai Desliza 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 Vem jogando esse bumbum Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Desliza Desliza Vem jogando esse bumbum Prepara Pode ir pra Vai ser só colocado Lamba Lamba Descite logo aí Senão vai cair na marreta 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 Esse bumbum Vai balançando Essa rabeta Marreta 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 Vem, 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 vem Olha Marreta 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 Chacoalha esse bumbum Vai Bebê vai Ricardo Leva Essa daqui é estourada Veja isso mulher Oi Lamba saia Essa menina tá ousada Você, você tá ousada Baixão, baixão, baixão Que ousadia é essa? Tu vivi em que planeta? Eu só lanço beat brabo Sai da frente da carreta Tu é Ducati Ou é Lambreta? Decide logo aí Senão vai cair na marreta 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 Ai meu Deus do céu Vai, 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 vai Marreta 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 Que que é isso mulher? Pra tu não confundir uma pedrinha com cometa Marreta 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 Vamos embora Vai, vai, vai O que que é isso? Marreta 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 E vai, vai, piriguete, vai, vai, piriguete Quando ouve o som bater, ela vira piriguete Fica latente na mente o som do meu gravão E a bunda dela treme no beat miseravão Vai, vai, piriguete, vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater, ela vira piriguete Fica latente na mente o som do meu gravão E a bunda dela treme no beat miseravão Vai, piriguete, vai, piriguete Eu disse vai, piriguete, oh vem, vem, vem Eu disse vai, piriguete, oh vem, piriguete Oh vai, piriguete, oh vem, piriguete, vai, vai, vai Isso é lambaçaia, bebê, o hit mais gostoso do Brasil O leulê Isso é lambaçaia no Pará Isso é lambaçaia no Pará Tá chovendo, né filha Não sei por que que você tá toda mulher de assim, bebê Vai, vai, piriguete, vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater, ela vira piriguete Fica latente na mente o som do meu gravão E a bunda dela treme quando escuta o lambadão Vai, vai, piriguete, vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater, ela vira piriguete Fica latente na mente o som do meu gravão E a bunda dela treme quando escuta o lambadão Vai, piriguete Vem, vai, vai, piriguete Vem, piriguete, vai, 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 piriguete Vem, piriguete, vai, 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 piriguete Vai, piriguete, vem, piriguete Perigatinho, perigatinho, vai, vai, vai Vai-se embora, vai-se embora A coisa mais gostosa do rolê é esse solinho Chama, perigatinho, perigatinho Isso é hit para Em primeira mão pra vocês, música nova Eu não sou perfeito não, quem falou Isso pra você, com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo, com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu Dom Juan barato que tu encontra no motel Essa é pra você que é dissimulado assim como eu Eu sou de escorpião, e ela é de sagitário Eu sou venenoso, e ela me faz parecer uma Eu mereço um troféu, mas não se encomenda comigo Eu sou machucador de corações Isso é uma maçã, meu Deus Eu não sou perfeito não, quem falou Isso pra você, com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo, com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Você é seu Dom Juan barato que tu encontra no bordel Mereço um troféu, mereço um troféu Mereço um troféu, sou o Dom Juan barato que tu encontra no bordel Tchê-rê-rê-rê Essa é a rosa, essa é a tua nova saia, bebê Música nova, sendo lançada aqui hoje, não pará, viu? Você gostou, agora, agora, agora É hit, bebê Para todas as sanas gasolinas, meus amores Isso é lomba saia, bebê Vai, vai, vai Lomba saia É assim, ó Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux E as novinhas, quando chegam, eu digo assim Elas gostam de gasolina Tanta gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do labadão Elas piram na pegada do patrão Ou vem na minha Hilux que eu digo pra você Ela gosta de gasolina Tanta gasolina Eita, mulher, vai, vai Elas gostam de gasolina Tanta gasolina Vem, vem, vem E elas gostam de gasolina Tanta gasolina Vamos embora, bebê Por eu ler O carro pra gente da Lombada Chico, bebê Tá chovendo, é filha Pense bem antes de terminar o namoro Senão vai passar por isso aqui Vai, bebê Rapaz, você tá bebendo demais, viu Você tá bebendo pra caraca Eu tava no meio da bagaça Tomando de tudo As minas dançando Fiquei muito louco Na hora até que foi gostoso Chegando em casa Vim que ela não tava Cachaça foi embora Segundos depois Bateu saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Determinado no namoro Determinado no namoro Mas foi uma puta merda Determinado no namoro Determinado no namoro Mas foi uma puta merda Determinado no namoro Determinado no namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eu tô no Pará, bebê Alô meu parceiro Vinícius Amaral É só hit, né? Tamo junto Vem, vem Lomba saia Eu tava no meio da bagaça Tomando de tudo As mina dançando Fiquei muito louco Na hora até que foi gostosa Chegando em casa Viu que ela não tava Cachaça foi embora segundos depois Até saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Tenta mirar do amor Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitum pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atacista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atacista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitum pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Só saio do bar com você ou com a polícia Oi, olê, olê O Gapá gente da lágrima é Jesus, bebê